Que Você Me Feriu Essa Mulher Que Chorava Não Sou Mais Eu Quem Já Me Abandonou Já Se Arrependeu Você Não Assumiu, Sumiu E Me Enfraqueceu Mas Essa Mulher Que Te Venerava Morreu Essa Mulher Que Esperava Não Sou Mais Eu Tua Ausência Tanto Insistiu Que Me Convenceu Que Acabou A Brincadeira E Não Tem Dor Que Me Alcance Quem Quis Me Dar Rasteira Não Tem Mais Chance Vou Dançar A Noite Inteira No Baile Da Revanche Eu Vou Dançar A Noite Inteira No Baile Da Revanche Que Acabou A Brincadeira E Não Tem Dor Que Me Alcance Quem Quis Me Dar Rasteira Não Tem Mais Chance Eu Vou Dançar A Noite Inteira No Baile Da Revanche Eu Vou Dançar A Noite Inteira No Baile Da Revanche Vou Dançar A Noite Inteira No Baile Dançar A Noite Inteira No Baile No Baile Da Revanche No Baile Da Revanche Que Você Me Feriu Feriu Que Doeu Doeu Mas Essa Mulher Que Te Venerava Morreu Que Doeu Que Doeu Que Doeu Obrigado.